Em 2023, a temperatura global do mar atingiu novos recordes de temperatura, efeito das mudanças climáticas que tem provocado um aquecimento rápido dos oceanos. E com águas mais quentes, as consequências são diversas, desde a extinção de ecossistemas marinhos até condições climáticas mais extremas. Nós estamos falando de uma área muito grande, de milhões de quilômetros quadrados, ou dezenas de milhões de quilômetros quadrados, no caso, e onde você mudando essa temperatura, no oceano, por exemplo, você começa a afetar os micro-organismos, a base da teia alimentar do planeta como um todo, micro-organismos do oceano. Você começa a mudar uma série de processos biológicos, biogeoquímicos na superfície. Isso começa a afetar. Evidentemente, você também começa a mudar, aquecendo o oceano, mais evaporação de água, mais evaporação, mais precipitações em alguns lugares, mas também você está mudando a distribuição dos cinturões climáticos. E aí vem aquela grande questão, o que é bom ou ruim, isso depende da parte atingida. Muitas vezes, um lugar que é muito seco pode ser até beneficiado, outro ao contrário, e outros podem se tornar secos. E é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma mudança climática intensa, e, como vários colegas meus já devem ter enfatizado, o importante não é a mudança em si, porque mudanças ambientais são normais, existe sem ou com a presença humana. O problema todo é a questão da rapidez que esses processos estão ocorrendo. O derretimento acelerado do gelo marinho polar é outra consequência preocupante das mudanças climáticas. Se eu pegasse todo o volume de gelo do planeta e derretesse, o nível médio dos mares subiria 70 metros. Não existe maneira física disso ocorrer na escala temporal da espécie humana. Mas nós estamos sim observando o derretimento de cerca de 3%. Mas 3% de 70 metros são 2,10 metros. E aumentar 2,10 metros, que é uma possibilidade para os próximos 200, 300 anos, é um custo social, em defesa costeira, em estruturação de portos, nas planilhas corteiras e praias enormes, e de migrações, que nós não estamos preparados. Mesmo que o mundo reduza a emissão de gases poluentes, que provocam um aquecimento global, o planeta levará centenas de anos para se reequilibrar. O sistema clima está correspondendo a uma nova quantidade de energia retida no planeta, e isso faz com que ele tente se readaptar. Dentro ou tarde ele vai se equilibrar, mas alguns colegas, se nós continuarmos assim, com a emissão de gases estufas, e outros processos, mudança do uso do solo, e sem considerar os limites desse ambiente, isso ainda vai demorar uns 500 anos, até mil anos, a se restabilizar.